Nasceu no Porto a 16 de agosto de 1867. Escreveu um livro que, embora publicado em Paris em 1892, é, segundo o seu autor, o livro mais triste que há em Portugal. António Nobre e Só. Esta rua com o seu nome faz-nos lembrar este jovem que morria com tuberculose a 18 de março de 1900, na cidade onde nasceram na Forza do Douro, no Porto. Ele que em 1888 o foi cruzar direito em Guimbra, mas que após duas aprovações sucessivas, optou por ir para Paris, onde frequentou a Escola Livre de Ciências Políticas e a Faculdade de Direito, onde se licenciou em 1895. Regressa a Portugal e faz concurso para seguir a carreira diplomática. Nesta altura, já a sua saúde estava profundamente abalada. O seu sonho era seguir para Pretória, na África do Sul, pondo todas as suas esperanças no clima que ali se fazia sentir para melhorar. Nunca esse sonho foi realizado. A doença obrigou a constantes deslocações à procura da saúde, que nunca mais voltou. Foi em 1892 que se publicou em Paris a primeira edição de Só, mas outros volumes recolhem também trabalhos de António Nobre. Despedidas e primários versos. O verso e a prosa que escreve dão expressão à amargura de uma existência quase sempre decorrida no receio, mais de uma vez acalmada em resignação da presença da morte, que o ronda constantemente. António Nobre foi, acho que, um dos poetas mais originais da literatura portuguesa do século XIX. Escreveu o Só, que ele considerava o livro mais triste da literatura portuguesa, e conseguiu combinar na sua poesia o simbolismo francês, que ele herdou especialmente de Verlaine, e o neogarretismo, visto que recebeu também a lição de Almeida Garret de uma certa linguagem nova, de uma certa naturalidade da palavra. Em muitos dos poemas do Só, como, por exemplo, Poentes da França, ou como Lusitânia no Bar Latino, há uma mistura de coloquialidade, de tom familiar muito bem conseguido, e de utilização da palavra rara, da imagem insólita, dos efeitos de surpresa. Tudo isso representa uma certa miscignação do simbolismo francês, onde, além de Verlaine, António Nobre terá sido muito sensível à influência da Jules Laforgue, e da balada portuguesa. A propósito de balada, lembro-me de um poema muito original de António Nobre, que nos dá o seu cenobismo, a sua simpatia pelo povo português, e aqui, entre parênteses, dir-vos-ei que se ele, por um lado, era cenob e aristocrata, por outro lado, era republicano e tinha, inclusivamente, ideais socialistas, o poema a que me referia é a balada do Caixão. O meu vizinho é carpinteiro, algibebe da dona morte, ponteia e cose o dia inteiro, fatos de pau de toda a sorte, mogno, de broados de veludo, flandres gentil, pinho do norte. Ora, eu, que trago um sobretudo que já me vai a aborrecer, fui-me lá ontem, era entrudo, havia imenso que fazer. Olá, bom homem, quero um fato, tem que me sirva. Vamos ver. E agora, não vos vou ler o poema de Trudo, a terminar, ele diz, Aos meus amigos, salvo erro, juro pela alma, pelo céu, nenhum de vós, ao meu enterro, irá mais dandi, olhai do que eu. Este poema dá-nos o António Nobre das Romarias, o António Nobre da Torre de Anto, em Coimbra, vivendo, a difersamento dos outros, com um grande desejo de originalidade. No fundo, é o mesmo rapaz pálido que em Paris, no Boulevard Saint-Michel, usava uma capa negra, onde, em vez dos botões, tinha colocado pregos. Nome de rua, homenagem também a que se lhe prestem lença da palmera, a redores do Porto, na praia, assim. Na praia, lá da Boa Nova, um dia edifiquei, foi esse o grande mal, alto castelo, o que é fantasia, todo de lápis, lazuli e coral. Amém.